Música Antes mesmo de abrir a loja, a Eduarda já estava esperando para comprar o ingresso de número 1 da Espaja 2017. A expectativa maior é para os shows e para o rodeio. Eu estou indo mais pelo rodeio e pelos shows, então eu espero que os shows sejam bons e o rodeio também. Rodeio você gosta também? Gosto, amo. Vai todos os dias? Sim. E não é por menos tanta ansiedade. A loja da Espaja, que começou a funcionar no shopping da cidade, vai vender os 500 primeiros ingressos do passaporte a preços promocionais. Só 200 reais para você curtir 4 dias de rodeio, os 4 shows com o Open Bar. E você leva de presente ainda o ingresso para você curtir o baile do cowboy. Além de comprar o passaporte do primeiro lote mais barato, quem vier aqui na loja da Espaja vai também ver essa exposição dos cartazes dos eventos anteriores. Tem exposição aqui de 91, de 97 até de 1986. Além disso, também as pessoas vão poder ganhar CDs e conferir shows ao vivo com artistas locais. Já nesse primeiro dia, a animação ficou por conta da dupla Henrique e Fernando. E a música é para fazer os jataienses entrarem no clima dos maiores shows do Circuito Sertanejo, que serão as atrações da Espaja 2017. Vão a brilhantar essa edição, as duplas Pedro, Paulo e Alex. As novinha tão sensacional. As novinha tão sensacional. Subindo gostosa, aprendendo legal. Descendo gostosa, tá sensacional. As lendas Milionário e Marciano. Fernando e Sorocaba. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando o pau. Qual é que é? Taeme e Tiago. O que acontece? Sem dar a larga, picar na barra. A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada, senão a casa quer pra todo mundo. E Kleber e Cauã. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem. O baile do cowboy, que acontece no dia 30 de maio, terá os shows de Felipe Araújo. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. E de Camilo e Texano. Pou, pou, cai na água capivara. Pode pular, que agora ela vem bala. Vixe, avisa pras amigas. Camilo e Texano. Estamos com a grade que é a grade a todos, né? Porque você tem shows pra galera mais jovem, você tem show que vai agradar ao pessoal de mais idade. Então é esse equilíbrio que a gente busca quando vai contratar os shows. Porque você tem o Pedro Paulo e Alex, né? É a galera mais jovem, né? É a galera que curte realmente um sertanejo mais batido, né? Então você tem, depois você tem o Milionário e Marciano, que é um show aí que traz duas duplas, né? Que perderam seus parceiros por motivos aí que todos conhecem. E se juntaram e formaram então a dupla Lendas, que hoje são 40 anos de história da música sertaneja nesse show. Outra grande expectativa é para a Queima do Alho, que está em sua segunda edição. Esse é um evento que nós experimentamos em Jataí, foi um sucesso muito grande. Então esse ano a área para a realização do evento vai ser ampliada, muitas atrações. E você também que está nos assistindo agora pode já comprar o seu ingresso por apenas 50 reais para comer o dia todo com muitas atrações sertanejas. E o mais importante disso tudo, a Queima do Alho é um evento em que toda a renda dela é destinada a favos e também ao albergue. A animação do rodeio, que terá a presença de calvóis de todo o Brasil, vai ficar por conta do narrador Cuiabano Lima. Cuiabano Lima, eu turbinei essa menina! Põe no doze aí! A TV oficial da Espagia 2017 é a TV Sucesso, afiliada à Record TV. Junto à organização do evento nós iremos fazer vários promocionais, sorteios de ingressos, levar fãs aos camarins dos artistas. Estaremos com o nosso estande também na feira, recebendo nossos visitantes, nossos telespectadores. Iremos realizar na Espagia uma edição completa e ao vivo do Balanço Geral. Então é isso aí, Espagia 2017 junto com a TV Sucesso. A TV Sucesso é uma edição completa e à TV Sucesso.